DJ Ayush, Franil, Ayush... Alô? Alô? Cê tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá que cê não chegou até agora? Ei, ei, papadibolo, papadibolo Eu tô fudendo Você é um moleque mesmo, ainda vem com brincadeirinha Aonde você está? Eu tô fudendo Eu tô fudendo Eu tô fudendo Se eu falo mentira, você acredita Se eu falo verdade, você quer brincadeirinha? Eu tô fudendo Fudendo Eu tô fudendo Eu tô fudendo